E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. O dado mais positivo dessas novas projeções do mercado é a inflação. O mercado reduziu a deste ano e já prevê o IPCA abaixo de 5% no ano que vem. Isso reforça a expectativa quanto ao corte dos juros. Seria uma forma até de Banco Central dar algum estímulo à atividade econômica, sendo que a projeção de inflação mais baixa tem relação com a atividade ainda fraca. Os movimentos agora estão mais coerentes. Se a economia, se a demanda estão fracas, o normal é que a inflação fique mais baixa. Vivemos por um bom tempo uma situação atípica de recessão com inflação elevada porque houve o tarifácio e outras correções de rota da economia que aumentaram o custo das empresas, impossibilitando a contenção de preços. E os juros agora parecem ser um dos poucos instrumentos de estimulatividade. Em tempos de ajuste fiscal, não dá para o governo recorrer a incentivos, isenções, investir mais com recursos públicos. O aumento das exportações até seria uma janela, mas vai depender muito do dólar e de reformas que reduzam o custo do Brasil. Por isso, já há uma pressão mais forte por um corte maior dos juros. O mercado já conta com a taxa básica em 13,5% no final deste ano, caindo para até 10,75% no ano que vem. Claro que tem a independência do Banco Central e o compromisso com o controle da inflação. Mais que isso, o BC também tem condicionado uma redução maior da Selic ao ajuste das contas públicas. Mas o próprio ajuste, por mais que seja necessário, no curto prazo pode reforçar a fraqueza da economia. Até os estados estão entrando com mais firmeza na reestruturação das finanças. Não tem outro caminho. O Rio de Janeiro só puxou a fila com cortes de pessoal, de salários, aumento das contribuições, de tributos, de tarifas, até atraso de pagamento a fornecedores. Tudo isso terá um efeito contracionista sobre a atividade. Mas o corte maior dos juros só virá se a inflação ceder mesmo, porque também tem a questão da credibilidade. O Banco Central não vai cortar os juros só para fazer a economia reagir. Mas o fato é que há um otimismo menor quanto à reação da economia daqui para o próximo ano. Com a ociosidade na indústria, o comércio fraco, com perspectivas modestas até para o Natal, como vimos, e desemprego em alta, mais o ajuste fiscal, fica difícil engatar uma retomada mais forte mesmo. 2017 deve ser melhor, mas pode não ser tão melhor como indicou a recuperação dos índices de confiança. Eu volto na quinta. Até lá.